No Tag de Volta e Gurizada vamos para mais um vídeo, vamos falar aí das notícias do que está rolando aí no Grêmio. Gurizada, vamos para o primeiro assunto que eu acho que é o mais importante, que é sobre o Pinares. A gente trouxe ontem falando um pouco sobre o caso do Pinares, que ele não quis entrar no final da partida, que teve uns papos que poderiam ser de fato uma lesão, porém o Pinares foi vetado de ir viajar para o Rio de Janeiro para jogar contra o Botafogo agora na segunda-feira. E o que isso quer dizer? Segundo, a gente tem a informação aqui da fonte do Henrique Santarém, que é um setorista tanto do Grêmio como do Inter, o Pinares não viajou porque ele foi punido pela comissão técnica, pelo ocorrido no jogo diante do Santos. E por isso ele não embarcou aí no Rio de Janeiro com a delegação. Então seria uma punição, mesmo que já tenha dito, já tenham falado que o assunto já tinha sido superado, o lance dele não ter entrado e tudo mais. Porém, ele levou essa punição, não jogou. Eu não entendo o porquê isso seria uma punição, na verdade, né? Porque o cara está recebendo, a não ser que ele vá pagar algo, vai ganhar uma multa por essa indisciplina, aí beleza. Mas ele não viajar para não jogar e continuar recebendo o normal, aí para mim isso aí não tem cabimento nenhum. Mas enfim, foi a decisão da comissão técnica e ele não viajou com o grupo hoje para jogar contra o Botafogo. A lista dos relacionados para a partida contra o Botafogo. Paulo Vítor, Júlio César. Laterais. Bruno Cortes, Diogo Barbosa, Wanderson. Zagueiros. Rodrigues, Kahneman, Juan, David Brás, Paulo Miranda. Meio campo. Maicon, Jean-Pierre, Lucas Silva, Matheus Henrique, Darlan, Everton Isaac, Lucas Araújo e Tassiano. E no ataque, Pepe, Tchurin, que vai ser o titular, Alisson, Ferreirinha e Guilherme Azevedo. Então, Pinares não viajou. É a informação, beleza, gurizada? Vamos para o próximo? Vamos para o próximo então, gurizada. Seguinte. A informação, ou melhor, um boato que circula, inclusive o César Cidade Dias, o repórter, jornalista da Band, trouxe em pauta aqui o nome de Thiago Nunes. Isso mesmo, Thiago Nunes. Treinador aí que já treinou o Atlético Paranaense. Sendo campeão, né, da Copa do Brasil com o Atlético Paranaense. E... E que também começou no Veranópolis, lá em 2000. Deixa eu pegar a data. Começou em 2013. Isso, 2003. Ele treinou... Não, 2000 e... Veranópolis, 2017. Desculpa. Mas ele surgiu no Grêmio. Ele trabalhou no Grêmio entre 2013 e 2014, no Sub-20. Thiago Nunes tem aí o nome especulado dentro da... Dos bastidores, dentro da direção gremista. Para ser um plano B, caso o Renato, de fato, não renove. O que ainda está incerto. Não sabemos o que vai ocorrer. Mas é provável que o Renato fique, tá, gurizada? Se ele não for assinar algum contrato, de fato, com o Flamengo. Que é o que também está circulando. Mas a ideia aqui que o Renato renove é uma grande ideia. A não ser que, cara, vá muito mal no restante do campeonato. Perca a Copa do Brasil. Daí eu acho que seria um plano B colocar um outro treinador. Porém, cara, só se liga no seguinte. Segundo o Gazeta Esportivo, o Thiago Nunes e sua comissão recebiam cerca de 800 mil reais no Corinthians. Ele começou a se destacar lá na época no Veranópolis. Em 2017, como eu falei. Onde ele foi até as quartas de final do Campeonato Gaúcho, em 2017. E daí, em seguida, ele assinou com o Atlético Paranaense. Onde ele teve uma grande campanha. E hoje o salário ali do Renato é de 900 mil reais. Só que, cara, é o Renato, entendeu? Ele te conhece. Ele te sabe se dar bem ali com o Grêmio. Não sei se o Thiago Nunes se encaixaria no Grêmio. Agora, né? Não sei, não sei mesmo. E eu sei que muita gente quer o fora Renato. Quer que ele saia. Só que, cara, eu não sei. Eu não sei. Se trazendo um Thiago Nunes da vida ali. Se vai ajeitar o Grêmio. Se vai, de fato, melhorar o time. Então, é por isso que eu fico com aquele pensamento de, cara, vamos tentar mais uma temporada com o Renato. Imagina se ele ganha essa Copa do Brasil. Cara, mais um ano de título. Não sei o que querem mais. Querem que o Renato beijem os pés de vocês. Cara, enfim. É a minha opinião, tá, galera? E outra notícia, que não é bem notícia, mas uma informação, o que tá acontecendo lá na Europa, né? Lá com o Cebolinha. Ele tá sendo ameaçado ainda. Na verdade, ele parou de ser na rede social porque ele desativou o seu Instagram. Porque, de fato, ele tava sendo ameaçado de morte lá no Benfica. E os torcedores do Grêmio, nós gremistas, todos pedimos a volta do Cebolinha. É claro que, mano, não tenha medo dele voltar já e pra cá, pro Brasil, né? Mas os torcedores aceitariam ele de volta tranquilamente. Tem muito torcedor do Benfica ameaçando o Cebolinha, mas eu sei que tem muito torcedor do Benfica acreditando no futebol do Cebolinha porque sabe que ele é bom, que ele tem bola no pé. E o Jorge Jesus que tá colocando ele na posição errada, tá colocando ele de meia, cara. O Cebolinha é ponta, é atacante, é ofensivo. Mas, enfim. Cebolinha, estamos contigo, meu bruxo. Por favor, não te desespere. E se a coisa ficar feia por aí, vem pra nós aqui, cara. Vem que tu vai ser muito bem-vindo. Valeu, cruzada. Se inscreva no canal, deixa o likezão. Tamo junto. Falou e fui. E se inscreva no canal, deixa o likezão. 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 E se inscreva no canal, deixa o likezão.